Então você toma, Vasco! 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 E ele dança, e ele dança, e ele é maluco, ele vai dançando, ele dança. Porra, só vai dar Vasco da gama no Puskas, hein? Dois gols do Figueiredo no Puskas e agora um do Tales Magno. Toma! Tales Magno, perfeito narrador. Porém, Tales Magno, foda-se. Alô, Tite. E o Tite lá vendo o jogo do Corinthians, é isso que é foda. E o Tales Magno lá, toma! É lambreta, é voadora, é voleio, é de... Porra! Cara, o Tales Magno tá soltinho, tá?